Vral, tá piscando, tá gravando rapaziada Eu vou deixar gravando que se a viatura vem atrás e encher o saco Tem como comprovar Encher o saco, vou nem furar o sinal vermelho aqui Que é foda Vamos ver, será que vai estar atrás? Agora eu vou ver Vai estar atrás não A moto está em dia Guarda, vai ser isso aí, rapaziada Fala, vem Tá gravando Olha a viatura enchendo o saco Não sei se é viatura ou ambulância Melhor Melhor parar pra não ter problema Que é foda Vamos ver o que está Ambulância É ambulância É ambulância, rapaziada Vai fazer o que? Sempre devininho Vai fazer o que? Sempre devininho Rapaziada Só deixa o like maroto Comenta, compartilha Falou Salvando Ambulância passando Eu já furei esse sinal aqui Mas não vou, né rapaziada Deixa o like maroto Falou Fui até o próximo vídeo Me disseram Me disseram que vídeo assim Era percar de tempo Não sabiam que eu nunca me importei Por que?